Alô galera, mais um exercício, o último exercício dessa sequência da prova da UERJ, que diz o seguinte Em um campo magnético uniforme B de intensidade de 2 vezes 10 a menos 3 teslas, ok? Um fio condutor comprometido de 50 cm é posicionado perpendicularmente à direção de campo conforme mostra o esquema Sabendo que a corrente elétrica I estabelecida no condutor é contínua e vale 300 mA, determina a intensidade da força Ok gente, como que a gente calcula essa força existente nesse sistema? Força magnética nesse sistema é o que? É B vezes I vezes o comprimento do fio, certo? Beleza galera? Então galera, muito tranquilo para resolver esse exercício, a gente só vai ter que calcular essa força magnética, certo? A força magnética é QBI vezes a variação de comprimento do fio, a distância que ele está, certo? A gente vai fazer o seguinte, dá uma olhadinha aqui, desculpa, deu uma falha aqui, mas agora a gente já está de volta Então a força magnética aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 3, 2 vezes 10 a menos 3, vezes a corrente que é 300 mA, que é 0,3 A, vezes a distância que a gente tem aqui, que é o raio, que é de 0,5 Beleza? Então galera, para a gente resolver essa força magnética, a gente acabar com esses exercícios, a gente vai fazer 2 vezes 10 menos 3, vezes 0,3, vezes 0,5 É mais fácil a gente escrever todo mundo em notação científica, 2 vezes 10 menos 3, vezes 3 vezes 10 a menos 1, vezes 5, vezes 10 a menos 1, beleza? Isso aqui vai ficar, 2, 3, 6, 6, 6, 5, 30, menos 3 com menos 1 com menos 1 vai ficar vezes 10 a menos 5 A força magnética é 30 vezes 10 a menos 5, posso deixar assim? Não, tenho que deixar em um número de 0 a 9 Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 4 N, beleza galera? Tá resolvido o exercício, espero que você tenha curtido e aqui a gente encerra nossa participação na prova da UERA de 2017, valeu!